Então vamos lá, começar a falar sobre a Shakira. Vanessa diz que vai rolar mais. Tu sabe o que eu pensei logo que deu essas tretas? Lembra que uma vez tu trouxe aqui que funcionários estavam dizendo que ela era intratável, intragável, que não olhava na cara deles, não sei o que, nananã? Inclusive uma empregada falou isso. Será que isso não era, de repente, já uma tentativa do Piquet de limpar o seu assim? Porque de repente plantou essas histórias pra se liberar, não dizem que a família real inglesa não faz essas coisas assim? Não duvido de nada. Fiquei pensando, sim. Não duvido de nada. Mas diz que agora dia 2 de fevereiro, Shakira e Piquet fazem aniversário, né? Eles fazem aniversário no mesmo dia. Ai, que desgraça. E diz que no dia do aniversário deles, Shakira vai lançar uma nova música, minha gente. E diz que prometem novas indiretas, diretas pro Piquet e pra namorada. Eu tô ansiosíssima esperando essa nova música. Tu vai trazer aqui no Banco do Lanço. Com certeza, né? A gente vai ter que comentar sobre. Eu adorei, que eu até recebi uma... A gente foi marcado num vídeo, eu e tu, não sei se tu assistiu. A Thaís Trindade Arthur. Ela marcou a gente num vídeo, eu não separei. Ela é lá de Uruguaiana. Muito obrigada, viu Thaís? Olha o vídeo que ela me enviou. O Mamal consegue pegar, Mamal? Começa o vídeo de novo. Ó, deixa eu mostrar. É as pessoas marcando a gelé na geladeira, né? Olha só as pessoas agora colocando ali, ó, no pote, o nível onde está na bebida. Justamente depois que Shakira descobriu pela geléia, né? Por causa da geléia da Shakira, que ela chegou em casa. E que eu ia, né? Estava faltando ali um tanto. Adorei o vídeo, se essa moda pega. E o que ela disse pra gente ali? Ela disse que assiste todos os dias o Balanço Geral, ó. Jéssica e Vanessa, agora que eu estou de férias, não perco um dia, me divirto com vocês falando do Piquê. Mandei beijo pra Uruguaiana. Beijo, Thaís. Beijo, Uruguaiana. Beijo, Uruguaiana. Ah, e beijo também pra minha prima, a Kátia, que está assistindo. Ah, Kátia. Beijo, viu? Amo tu também, viu, Mudícia? Esse é o nosso apelido. Mas que tratamento é esse com a tua prima? É o apelido que... E tu viu um vídeo que ela me mandou, né? Ela me mandou. Muito amor, muito carinho. Muito carinho, muito carinho. Mas, ô, Vanessa, eu fui pesquisar, né, nas redes, se eu achava a letra completa dessa música que foi lançada por Shakira. Aquela com os pedaços censurados ali? Aquela, que disse que ela foi dar... Ó, foi uma... Deram uma podadinha na letra porque ela falava muitas outras coisas. E, segundo, o compositor da música, que ajudou a compor junto com a Shakira, a Music Session Vol. 53, diz que, na letra original, diz que na letra original a Shakira teria mencionado uma infecção sexualmente transmissível. Agora, né? Acredito que tenha sido... Vindo do moço, né? Do Salpique. Do Salpique. Do desempenho sexual, também falou na música original. E de dívidas de piquê. Piquê! Mas daí, se essa versão fosse lançada, assim, completíssima, aí sim, né? Aí, eu acho que ele nem ia tirar o saco. Será que não piquê é o salário, ó? Pois é. Ai, se me lembra a imagem que a Vanessa me mandou aqui? É? Você vai... Vai quê? Tem uma renda muito pequena. A Vanessa Pili tem duas por dentro. Não, não tem, não. Eu acho que ela é essa moça séria aqui, ó. Eu sou... Negativa. Sou séria, bastante séria. Super séria. Todos os assuntos que eu falo com seriedade. Quando tem que ser, né? Agora, quando não tem que ser, eita, nóis. Vamos, Shakira, lança aí. Dia 2, então. Hoje é dia 31. 31. Falta pouco. Quinta-feira. Quinta-feira. Aí, a gente vai cantar parabéns pra Shakira. E espero que seja com música nova, né, minha gente? A Shakira, eu vou dizer assim, a Shakira está vingando todas as cornos do universo nesse momento. Com certeza. Nossa, vingando muita gente, né? Não é à toa que ela entrou pro muro lá, né, dos cornos. Exatamente. Agora ela tá sendo, ó, vangloriada pelo chifre. Mas tá certo. Mas também tá ajudando a gente a jogar. E tá lucrando muito. Muito. Muito mesmo. E tá fazendo as marcas lucrarem também, né? Porque as ações das marcas que ela divulga ali na música, diminuindo umas e, né, aumentando o valor das outras, subiram muito as ações no mercado. Deixa eu só mandar um. Não é à toa que ela tem poder. Beijo pra Ed Kelly. A Ed Kelly te mandou o vídeo de ontem também? Sim, coisa má querida. Beijo, beijo. A Ed Kelly, Bianca, nossa querida amiga, colega que tá em casa, né, no Home Office. A gente te ama muito. Inclusive tá de aniversário em fevereiro também. Inclusive é que ela mandou o vídeo de ontem, a gente falando da Talarica, da Clara, né? E aí, assim, a Clara, tu sabe por que que deu essa crise de ansiedade nela, né, Jéssica? Ah, é muitas coisas, né? Muitas coisas. Mas depois dessa música, as pessoas começaram a chamar a Talarica, coitadinha, a peixinha, que eu não vou falar o nome do peixe que tu usou ontem. Piranha. De Cássio, de Twingo, em vez de Clara. E daí ela se sentiu muito mal. Coitadinha. Pecado, né? Ela viu a vida dela ser notícia, o nome dela vazando aí em todos os portais, em todos os sites, né? Ela não conseguiu lidar bem com isso. Ela achou que ia ser como, Vanessa? Ela namorando o Piquet, sendo amante do Piquet, ela achou que ela ia ficar no anonimato? Meu bem. Olha, Clarinha. Alice. Volta, Alice. Pisa no chão, Alice. Por favor, né? Não sei que mundo tá vivendo. Ah, deixa eu mandar beijo. Mais beijo, né? Parabéns. Primeiro beijo pro Flávio e pra Juliana. Que o Flávio foi o Uber que me trouxe hoje na TV hoje. Hoje? E a gente que assiste o Balanço Geral todos os dias. Então, um beijo pra ele. Um beijo. E também parabéns. Sabe quem pediu pra mandar esse parabéns? Quem pediu? Samuel Vetore. Mandou uma mensagem. Ô, infeliz. Que é assim que ele me chama, né? Querido. Maravilhoso. Manda beijo pra Valentina, que tá fazendo aniversário hoje. Dez anos. A Valentina é filha de um amigo, do Samuel Uvaldo. Valentina, beijo. Parabéns, viu? Feliz aniversário à música. Na lavoura da amizade. Que tu põe sempre, todo dia. Mas em alegria, na lavoura da amizade. Ei, parabéns. Falando em infeliz, aquele tetrato assim, onde é que ele tá? Ah, deve estar na praia, né? Tentando bronzear aquele corpo papelão. Tu viu que eu te mandei um vídeo também do Samuel na volta das férias? Quer mostrar pro pessoal de casa? Eu mostro. Mostra aí, Maria. Eu mostro. Mandei um vídeo pra Jéssica dizendo, este é o Samuel na volta das férias. Vou virar aqui pra pegar pro Maumá pegar. Mostra lá pro Maumá. Vou virar aqui. Maumá. Só pode, né? Samuel na volta das férias, todo queimado. Olha ali. A marca da aliança, a marca do chinelo, a marca da bermuda. Certo que vai voltar assim. Não vai nem conseguir colocar o terno. Olha ali. Por isso que eu falei que a Dani vai ter um problema pra botar a roupa nele. Olha ali. A dificuldade. A gente vai abraçar ele, ele vai gritar. Olha, coitado de Samuel. Ai. Bob, Samuel, Vettori. Quem nunca, né, gente? Quem nunca... É uma sofrência esse momento, né? Por isso que a gente precisa colocar muito protetor solar, pra não ficar assim, mas também pra se proteger. Hashtag volta Samuel. De canção de pele, né? Agora vamos falar do caso do Daniel Alves, então que a gente não pode deixar de falar, né? Porque, gente, a qualquer momento, inclusive, venenoso, por favor, fica atento aí. A qualquer momento pode sair o resultado do recurso que os advogados enviaram, né? Pra que o jogador Daniel Alves consiga esperar o julgamento em prisão domiciliar, né? Com a pulseirinha eletrônica. Então, a qualquer momento pode ser negado, como também pode ser aceito. Porque, segundo os advogados, né? Que ele contratou os advogados, assim, ó. Papa Fina, né? Os poderosos lá de Barcelona. Eles ficaram olhando um tempão, assim, sete horas das câmeras de segurança da boate, onde ou o Daniel Alves foi acusado de abuso sexual e também de outras coisas, né? E eles ficaram analisando essas câmeras. E, segundo os advogados, eles têm ali algumas deixas que podem fazer com que eles consigam essa liberação aí da justiça pra que ele fique em prisão domiciliar. E aí, eles também querem... Eles colocaram, né? A hipótese de ser apreendido o passaporte do Daniel Alves pra que ele não possa fugir, né? Não possa voltar ao Brasil. Então, a qualquer momento pode sair essa decisão aí na justiça. Só que eu não sei. Não sei. Tu acha que não? Eu acho que não. Talvez eles aproveitem, já que o Daniel Alves é conhecido mundialmente, pra dar uma punição exemplar, pra dizer que não vão compactuar com isso, né? Pode ser. Pode ser. Nós vamos aguardar. E qualquer coisa a gente atualiza vocês na nossa programação. E lembra que a gente falou da esposa do Daniel Alves? A Joana Sanz? Pois então, um portal de notícias lá da Espanha disse que a Joana teria pedido separação de Daniel Alves. Mas ela foi às redes sociais, inclusive tem até o post que ela fez ali, negando tudo, gente. Ela disse o seguinte, ó. Ah, eles cortaram. Ela publicou essa notícia ali embaixo, ela colocou a frase. Está claro que se não tem notícia, inventam. Como se a imprensa estivesse inventando a notícia de que ela pediu pra se separar. Então, ela tá negando. Mas a gente acha que não vai durar muito tempo esse apoio aí com a Daniel Alves. Bom, então tá. Vamos mudar de assunto agora? Vamos. Vamos ver vídeo? Vamos para os vídeos mais bombados da internet. Vanessa, tu imita algum animal? Olha, não sei se você imita um animal, né, mas... Um porco. Um porco. Ó, eu imito um macaco. Mas em um outro momento eu faço essa imitação. Não, agora tu vai ter que fazer agora. Não, 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 depois. Pode até me dar aqui. Pode até me dar aqui pra todo mundo te usar as mãos assim. O coelho eu não preciso imitar, quer imitar por mim? Vem cá, Webley. Não, olha a outra. Ai, o coelho tu imita. Vou imitar depois aí das batidões. O que é, Galinha? Bom, depois a irritada sou eu, depois o Iraque sou eu, a irritadinha sou eu, a atacada sou eu, né? É tudo brinques. É tudo brinques. Por que eu perguntei isso pra ti? Por quê? Porque tem um vídeo que foi... Tá viralizando nas redes sociais de um homem que engana um cavalo. Enganou o cavalo? Porque ele imita perfeitamente o próprio. O cavalo choqueiro... Solta aí. Ele até confunde o cavalo. Olha o cavalo tá indo pra um lado e pro outro. Porque ele ouve... Tadinho! Do cavalo. E ele acha que é um cavalo mesmo. Ele tá indo, ele já tá, ele já foi. Tadinho do cavalo. Tadinho! Amanhã tem mais vídeos bobados na internet. Um beijo pra vocês e até amanhã. Como é que é? Ai, tchau, gente. Até amanhã. Beijo pra todos. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti